Stream da Traquinas? Vou mudar o nome da minha stream pra Traquinas! Deixa eu só colocar o meu... Vou passar um lápis nos olhos, rapidinho. Tchau, tchau! Vai Billy, cara da puta, Billy! Demora demais aí, eu perco machado, isso que é foda. Eu já tenho dinheiro praticamente pra comprar GPC. Caraca! Nossa, que grab que ele deu! Caramba, ganhei sim! Ah, essa porra! Não, 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 não ia não! Eu tô sem machado, sem mana, sem nada! Mark, causa, subscribe, valeu pelo sub, Mark! Agora fubeu, ó! Matei um! Ah, não! Foi a torre, filha da puta! Mas em TF eu acho que ela é muito inútil. Olha isso, que escrota! É, filha, fica dançando aí de novo pra você ver! Filha da puta! Olha lá o Chaco, como vai! Nossa, eu adoro o Chaco Jungle, velho! É muito inútil esse boneco! Muito inútil! É muito inútil, o cara tem uma habilidade, velho! Puta, olha isso! Nossa, é muito ruim! Cara, não tem habilidade! Joga porque é modinha essa porra, hein! Não, não tem espírito! Com, como. Por favor! Se o filho está aqui. T aldou te vermo, tienes? É, filha, tchau! Timo todo mundo avitando. Tá! Timo... Timo todo mundo aviso. Timo tudo mundo, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem aqui, sua porra. Caralho. Nossa, que raiva que eu tô dessa cotuca. Toda vez ela desce aqui. Sozinha, ela não enfrenta essa porra. Olha lá, de novo. Toma, como? Filha da puta. Te cotuca, cuzona da porra. Raiva de você? Caralho. Nossa. Toda hora essa porra desce. Olha lá o Chaco, como vai, velho. O cara tá apanhando pro suporte, mano. Ah, pra que o cara inventa essa modinha? Meu Deus. Quem que inventa essas porra, né? Biribiru, cu dele. Um posto que nunca jogou de Chaco. Mano, você é um Zed. Você consegue fugir, velho. Pede pedir ajuda. É, é um Zed, né? Zed tem escape, mano. Se souber jogar. Eita porra. Mano, chegou geral ali. Tava tudo na selva. Enquanto o sujaco tava lá. Fazendo selva de boa, né? Olha o dano dessa porra de Chaco. Não tem, mano. Queria um Maokai Jungle. Por que não me dá um Maokai Jungle? Esse Chaco não tem dano, velho. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Mano, ainda nem foi base. Eita porra. Eita porra. Só sai. Só sai. Eita porra. 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 Eita porra.